Foda, né? Seria perfeito se fosse Crevisa. Por quê? Crevisa. Crevisa é mais rápido de te falar. Eu me embolo. O que que tem a ver, cara? Crevisa com Crevisa. Ah, por causa do F. O F pelo V. É próximo, tipo, Crevisa. A Crevisa é pra torcinar o voto. Vai, mano. Vai reformar o seu ano de anuário. O Pedrinho é muito amigo da lei, da lei, né? Eu posso cair, né? Então... Deu certo. É, mas o voto tem que ficar na Série A também, né? Deve ter isso. Cara, mas onde é que eu tenho que cair aqui pra essa bota sair? Acho que eu tô de pé aqui. Não sei o que eu estou fazendo. Cara, o meu tem quatro partes e cinco. E o Paulinho, não. Não, o meu tem umas quatro partes. Ih, cara, eu vou cair na frente do cara? Não, não. Boa jogo, filha da puta. Ah, tem uma dose aqui. É isso, Ricardão. O papai vai. Caralho, velho. Tem um Paulinho rápido que fica. Ah, não. O cara regenerou a vida. Ah, vai se foder. O que é isso, meu irmão? 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 O que é isso? Ah, tá, calma. Você tá pegando o ouro em vez de pegar isso que soga o Becker. Eu me afastei porque eu caí aqui pra desvendar o mapa. Ou sobrou um bote e eu ficar aqui. Por que parte do fico? Por que parte do fico que sobrou um bote e eu botei o fico também. Carol, vamos abrir o bagulho ali embaixo. Já abriu. Já abriu? Já. Já abriu. Pega aí. Não. Tá bom, vamos? Bora. Deixa eu pegar alguma coisa de... E tem uma musiquinha nesse hotel, né? Não sei se vocês perceberam. Pode fazer sonora. Vai ser que eu fico. Ó, aqui na minha frente tem um cara com... Medalhão. 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 O bagulho ali. O bagulho ali. O bagulho ali, né? O cara comeu até o combustível do carro. Tá vendo? Claro, o cara... Os caras tão vindo na minha direção. Eu vim na nossa direção. Aí fica... Aqui, ó. Tá mirando em mim. São dois. Dois de sniper. Do outro lado da colina? Eu não tenho vida, xablau. Só tenho shield. Eu tenho, bote. Cuidado. O que é que tá aqui? Calma. Muito aí? Hum. Você tem um? Boa. Na vida, boa. Finaliza? Não vejo aonde. Não vejo aonde. Seguiu desse carro aí. Pegou o carro, né? Tinha uma mudança. Ah, de onde? Tem algum? Tenta aí. Embaixo do carro lá. Que medo. Obrigado. Tá bom. Do inútil. Matou? 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 Musiquinha, musiquinha, musiquinha. Ah, comer fruta não dá pra se movimentar ainda. Dave tá vindo. Pegaram o medalhão deles? Uhum. Vai ter que ter pegado. Bora, bora. Porra, é isso, Zeca? Esse é safe, não? Tá. Bala de 12, aguentei? Eu tenho 25 só. Toma aqui, dividi a metade que eu tenho aqui. Eu tenho 65. Tira com umas 10 aí, 10, 20, show. Esse tira aí, eu delirei. Acho que eu delirei. Valeu, 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 valeu. Pode pegar pra... Ah. Tira lá embaixo, lá. Não consigo ver da onde. Aqui não? No 200, isso aqui, ó. Dessa direção daqui. Mas isso que tem bala pra cá. Eu vou aqui na pontinha aqui, que acho que aqui dá pra ver. É bem na frente. Ah, o atorista, o cara, olha lá. Eles tão lá na ilhinha, lá. Não dá pra ver, mas eles tão lá. Tão trocando tiro. Ih, senhor. O parê dele, o parê dele, eu não quero não. O que? Aonde que eles tão? E esse outro, senhor? Da pedra. Lá na pedra, como aqui? Aqui, ó. Ah, tem tiro pra cá também, véi. Só que eu não vejo. Também não. Tô com vontade de cagar. Dentro da corte de sol, ó. Aqui é um cara de medalhão, tá? Aquele cara lá fugiu? Vai tentar abrir o bagulho ali. É um trio lá, Ricardo. Não, mas fugiu? Fugiu. Tão indo em direção ao bagulho de abrir, que eles tão ali, ó. Não na pedra, lá do outro lado. Aí. Fala que um deles tá de sniper. O cara aqui também, o cara aqui também. Foi, boa. Tem 12 rox aqui, se quem quiser. Ok. Tão vindo na direção que tu tacou o peixe, tem gente vindo. Ah, eu... Tô recuando, tô recuando. Vou pra lá. O cara, 38 bala nesse SMG, maluquice. Viu, tem muito dela. Espero que não tirem na próxima. É que o cara botou um pentinho aqui, ele fez um negocinho. Botou um pentinho. Ali ele chamou. É um pinto, Ricardo. É um pentinho. Ele tá todo diminutivo. Uma coisa útil aí? Ah, shieldinho. Tô sem carregar shieldinho. Tô com o grandão, mas eu pedi um fuzil. Tá, os caras do medalhão morreu. Certeza? Aham, isso tava olhando, mas quem roga lá. Ah, eles podem ter dropado também, né? Eu queria falar, ah, eles podem ter mudado de região, mas não. Podem ter só... Parece botar combustível num veículo, cara. É, eu ia pegar essa, me deu, mas eu não peguei. Ah, o posto era ali atrás, cara. Agora, vou de... De ficar no... Compestade. Cara, aqui é um deutado. Cara, é 5.000 de XP. Uma ficha dessa de barriga. Mas tu não precisa cumprir em uma só, Xabalto. Tu pode cumprir em mais. Puta. Mas tá muito mais gostosinho de jogar agora. Cara, eu quero ver quando colocar o otimizador. Uma coisa nova é bom, né? De vez em quando. Ah. Pera aí, cara. Querem ir pra safe, não? Ou mais perto. Eu percebi também que com essa coisa de se movimentar, tá valendo a pena carregar shieldão em vez de shieldinho. Não se prende em ficar parado muito tempo no mesmo lugar pra carregar ele. Pra... É, o medalhão é foda. Mas tu viu que o medalhão, ele regenera um pouco da vida também? Não, da vida eu não sei o que é que eu faço, não. Só que eu ganhei tudo. Então, aquela hora que eu ganhei, vocês morreram, e daí os caras vieram atrás, ele regenerou minha vida pra caralho. Qualquer fuzil azul eu tô aceitando, cara. Ó. Vou subir aqui. Eu acho que vai dar pra ver os caras da... Da frente aqui. Tem dois tios com medalhão, tá? Três comigo. E o Becker também. Cada um tem um? Vocês? Pegaram? Da ilha, eu acho. Cada um tem um quê? Medalhão? É. Passou com um. Eles foram indo pro sul. Mas, ó, ou morreu, não morreu, né? É, ou deixaram... Tô sem fuzil, tô de sniper, por causa eu precisinho de mim de fuzil. Uuuuh! Esse jogo aqui só podia ter colocado o bagulho de deitado. Puta, mas e a galera quer ficar na moita deitadinha? Eu acho que deitar ia ficar meio complicado. Acho que deitar é uma gameplay que mudaria muito mais ainda o jogo. Então, eu acho que vocês tem um pouco de medo. Porque nunca teve, tá ligado? Quanto tempo eles demoraram... Quanto tempo eles demoraram só pra atualizar as movimentos que vocês já tem? Mas é que foi troca de capítulo, né? Aqui, ó. Aqui na frente, aqui na frente. Tá aqui atrás. Um deles. Eita, tem um cara na pedra aqui na nossa frente. Isso. Saiu. Tá recuando e tá tomando lá do outro lado. Esse cara na pedra tá morto, cara. Ele tá tomando... Eu dei city 10 e o cara matando. Direita. Direita. Tem um aqui pra frente, tá? Infelizmente. Vamos ter que dominar aquela pedra ali. Oito segundos. Não, aquela pedra ali não tá. Não, a gente vai ter que dominar ela. Não tá não? Não, ele ó. Tá, mas tem cara ali. Tem cara lá embaixo. 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 Não, deve ter aqui, ó. Não tenho visão. Tá, na nossa esquerda não parece ter também. Se tiver, é na moita. A moita quebra. Dá pra gente quebrar a moita. Dentro da moita, dentro da moita. Dentro da moita. Dentro da moita. Muita bala, muita bala, muita bala. Dentro da moita, muita bala. Cuidado, cuidado. Ah, tá falando de um lugar. Dentro da moita, muita bala. Muita bala. Só tira na moita. Tá saindo da moita. Tem aqui, ó. Tá na moita que saiu. Vazou. Não tem ninguém na moita. Tá ali, ó. Tá aqui, tá aqui embaixo. Não tem ninguém na moita. Eu dei um ali embaixo. Vou, vou pegar a moita. E aí, neighbor. Finalizei aqui. Fica comigo. Vé, cara. Aqui, ó, qual a coisa. Lá em cima, lá em cima. Não, outra moita. Só pra lá. Toma cuidado. Ele tá atirando lá da frente. Vai atirando em mim. É a gente, eles. Tá, tá falando do lado da moita. Eles estão chegando. Peguei um carro. Vou distrair eles. Fala, velho. Tô aqui comigo. Tô aqui comigo. Pode ter mantido em visão. Tô aqui, ó. Tem um comigo. Mataram. Pode ter que eles estão com um negócio pra... Eles têm negócio pra mobilizar. Tô vindo aqui, Becker. Vai, Becker. Vai, Becker. Vai, Becker. E aí, como é que esse cara não morreu? A 2 automática é muito forte. Caralho, é a segunda vez que eu bati na trave. Eu já estou enchendo com o sangue da hora. Isso aqui é foda. Quer dizer, isso aqui é foda ou não? Isso aqui é bom. É, não sei se foi uma bota aí do disfarçar, porque... É, não sei se eu婦ou, né? Eu já estou lançando. Eu já estou lançando. É, não sei se euagonia. Eu já estou lançando. É, não sei se eu ganhar. Tchau, tchau.